A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 2 de fevereiro. Que bênção, né? E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 5. E esta leitura certamente será uma bênção para mim e para você. E eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor nos visite e que o Senhor nos abençoe por meio desta leitura. Vamos juntos! A cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Jesus e os discípulos chegaram à margem, à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias. correntes, prendia nas mãos e tudo mais, e cadeias se colocavam nos pés embaixo, assim, sabe? Como se fosse um anel grande, assim, de ferro que passava no pé. Então, voltando aqui. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia deste homem. Então, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto, pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito. A ele e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que ele, ou que dele, havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse, Filha, sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto isso, enquanto Jesus ainda falava, versículo 35, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não tenho medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Ao entrar disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se deles. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitacume, ou Talitacume, que quer dizer menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Olha, então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. Milagre, né? Glória a Deus! Deus abençoe! Nessa leitura, posso ter falado ao seu coração, a gente vê aqui uma sequência, de milagres, Jesus operando. Aqui em Marcos, Jesus está em movimento constante. Maravilhoso! Olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas nessa caminhada, nesse seu dia, olhe para o seu lado, e veja Jesus, porque Ele está aí do seu lado. E tudo vai dar certo. Fique com Deus! E até amanhã! E aí E aí E aí E aí